A Xerá permanece e os deuses masculinos ao lado dela vão mudando. As divindades, elas estão representando ali grupos específicos de pessoas. Essas divindades, por trás de cada deus masculino, está um grupo social masculino. Como, por exemplo, por trás de Baal estão os proprietários de terra e comerciantes. E por trás de Javé está um exército. Então, quando muda de Baal para Javé, é que agora quem está no poder político são os militares. E não mais os proprietários de terra. Então, são elementos homens que representam os grupos de poder político, social e econômico. E o que está no centro político, o centro político está nas mãos masculinas. E a Xerá não muda porque ela não está vinculada a um poder político, social organizado. E isso já é uma evidência do patriarcado, do poder masculino. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto